Meu amigo e minha amiga, criadores de todo o Brasil, tutores e pai de pets. Muita gente sabe, mas muita gente ainda não sabe, que nós também trabalhamos com a linha de medicamento homeopático para cães e gato. Ok? Estou trazendo para vocês mais uma novidade, novidade importantíssima, porque eu passei por isso recentemente e vi o quanto é difícil a gente arrumar um tratamento adequado para esse tipo de problema. Pessoal, nossa linha de homeopático aqui para cães e gatos. Esse medicamento é para ataques epiléticos e convulsão. Tratamento homeopático para convulsão e ataque epilético em cães e gatos. Ok? Deixa eu contar um pouquinho aqui a história, vocês vão entender. E aí a gente fala um pouco mais sobre esse medicamento. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um casal de cachorro, da raça Pitbull. E o macho, o Ozzy, ele simplesmente, quando completou um ano de idade, ele começou a ter convulsão. A gente foi atrás, conversamos com alguns amigos nossos veterinários e também até com o nosso, vamos dizer ali, sócio, mentor na parte de homeopatia. É, eu tenho um veterinário que, sócio meu, que a gente evolui ali, digamos que os nossos produtos junto, né? A gente desenvolve os produtos junto e claro, com a supervisão do pessoal do laboratório que tem a maior experiência do mundo quando se fala em homeopatia. São professores de faculdade e a matéria é homeopatia. Então é o seguinte, além do médico veterinário homeopata, a gente tem o dono e o gerente do laboratório que também são formados em homeopatia, que nos dá suporte. E aí o que acontece? Meu cachorro começou a ter essas convulsões, começou a ter essas crises, tá? E aí eu fui conversar com alguns amigos meus, veterinários. Claro, passaram os medicamentos convencional. Ah, Márcio, esse produto substitui o medicamento convencional, vou parar de usar os convencionais receitado pelo médico veterinário? Não, pessoal. Essa não é a proposta do medicamento. Esse medicamento, ele vem para auxiliar o tratamento, tá? Para trazer uma qualidade de vida melhor para o seu animal. Esse medicamento, ele é um medicamento homeopático, sem contraindicação, não tem efeito colateral para você fazer o tratamento no seu cão ou seu gato com ataques epiléticos ou convulsões. Porém, o tratamento convencional é muito importante você manter. Esse daqui vem para auxiliar, digamos que esse auxilia o tratamento convencional, o tratamento convencional vai auxiliar também nesse aqui, ok? Então é o seguinte, eu comecei a usar o gardenal, deixa eu ver se eu pego aqui. Comprei o genérico, né? Esse é da marca, tá aqui, ó. Comecei a usar, tá? Pelo peso do meu cachorro que tem 40 quilos, eu uso dois desse por dia, dois comprimidos desse por dia, um a cada 12 horas. Quando eu vou passar o dia fora de casa, eu já dou logo os dois. Mas eu uso normalmente um a cada 12 horas. Não estou passando a receita, estou falando o que acontece aqui. E mesmo usando esse medicamento, ele teve convulsões. Foi aí onde eu procurei o pessoal do laboratório e também o veterinário homeopata, que está sempre me auxiliando. E vi a necessidade de criar um medicamento homeopático para ataques epiléticos e convulsões. Ok? O que é que acontece? Enquanto eu estou falando aqui, eu vou colocar a imagem para vocês verem aí. Uma das convulsões eu acabei gravando para mandar para o veterinário na hora que estava acontecendo, tá? O que é que acontece? Esse medicamento chegou, está com três dias, eu já estou usando. E graças a Deus ele não teve mais convulsão. Mas eu lembro a vocês, eu não parei com esse. Só esse, ele estava tendo convulsão. Quando eu coloquei esse aqui, né, para auxiliar esse tratamento, ele não teve mais. Por enquanto a gente está observando, eu vou usar aí, né, uns três meses para observar. Se ele não tiver mais convulsão, eu vou ter que usar contínuo para o resto da vida. Falando sobre as convulsões e esse ataque epilético. Tem várias formas, pessoal. É muito importante você ter cuidado, porque muitos dos cães, quando estão tendo esses ataques, ele perde a consciência, então ele pode te atacar. Alguns ficam muito agressivos antes, outros depois do ataque, tá? Tem várias formas. Alguns ficam meio bambu, meio cambaleando depois do ataque, fica bem fraco. Outros começam já a ficar fracos antes de ter o ataque. Alguns é por problema genético. Esse nosso, a gente fez alguns exames, colhamos sangue e tal. Não encontramos nada no sangue dele que pudesse relatar essa convulsão. Então a gente meio que decidiu que isso poderia ser uma coisa genética, tá? E preste bem atenção, geralmente começa quando é genético, geralmente começa quando o animal se aproxima ali de completar um ano. 11 meses, 10 meses, 1 ano e 2, 3 meses. Aí ele começa a ter os ataques. Geralmente é assim. Nesse meu aconteceu assim, tá? E aí a gente começou a tratar, estamos tratando, não teve mais convulsão depois que a gente começou. Eu estou borrifando 3 vezes, 3 vezes, 2 vezes por dia. São 3 borrifadas, 2 vezes por dia. Amarcio, se os ataques estão muito frequentes, então são 3 borrifadas, 3 vezes por dia, ok? Só para dar um controle. Amarcio, se tiver mais frequente ainda, está muito, está demais. 5 borrifadas, 3 vezes por dia. Então você vai controlando a quantidade do medicamento que você fornece. Tem assim em spray e tem também em conta-gotas, tá? Tem também em conta-gotas. Mas tem que ter cuidado. Quando for usar o conta-gota, não pode encostar o conta-gota na boca do cachorro, se não você contamina o medicamento. Nesse caso aqui pode, né? Nesse caso pode, porque você joga aqui, o que contaminou aqui não entra, né? Na verdade só espirra para fora, ok? Então esse aqui, pessoal, é o tratamento, medicamento homeopático para cães aí que estão tendo ataques epiléticos e convulsões. Serve para gato também. Aqui vai ter a instrução de uso e a gente também manda aí a bolazinha, ok? Lembrando, esse medicamento não é para você parar o convencional e dar só esse. Pode resolver? Sim, mas a gente aconselha que esse seja um complemento para o tratamento, ok? Por ser natural, por não ter contraindicação, não agredir o organismo. Uma maneira bem abrangente, bem tranquila de você fornecer o medicamento e fazer o tratamento aí para auxiliar o seu cão ou o seu gato. Beleza, pessoal? Espero que todo mundo esteja muito bem. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Fui!